Pessoal, quarto, chegou o fim desse dia. Fim não, né? Ainda falta um pouquinho pra gente deitar, né? Mas já trouxe aqui ó, seu remedinho noturno. Pessoal, olha como é manicure pra mim, eu acho. Eu acho que é manicure, porque podólogo não desencrava assim, mas olha como essa manicure tava desencravando essa unha. Olha lá. Um palito e um sonho. Um novo filme da Globo, hein pessoal? E pega esse palito, cutuca lá dentro e vai, vai. Nossa senhora. Olha lá. Gente. E cutuca com esse palito lá no fundo. Olha lá, vem com um bicho. Jesus. Olha. Gente, dessa forma aqui eu acho que eu nunca vi não. Acho que é a primeira vez, tá? Mas a unha ficou ó, belíssima. Ficou linda, linda, linda. Olha que unha bonita. Parabéns. E aí Ficou linda, linda. Ficou linda, linda. O que é isso?